Olá, gurias e gurizes! Tudo bem? O vídeo de hoje é pra quem tem melasma. A ideia do vídeo é pra que tu que tem melasma, pense com mais atenção, com mais carinho, em pelo menos uma dessas dicas aqui. Infelizmente, eu não posso te prometer a cura do teu melasma, mas, às vezes, a gente pode fazer alguma coisa ou outra no nosso dia a dia que prejudica o melasma. Vamos lá, então. Eu sei que todo mundo quase que está cansado de escutar sobre proteção solar. Então, eu não vou falar aqui da importância do protetor, porque todo mundo sabe o quão importante é. Mas, eu quero falar um pouco sobre a quantidade de proteção solar, porque, às vezes, a gente aplica um protetor, assim, vou aplicar um pouquinho menos, porque é meio caro esse protetor, então eu quero, né, economizar. Ou, então, vou passar aqui o protetor rapidinho, porque eu tô atrasada e aí passa pouquinho. Então, a quantidade de proteção solar na pele é muito importante. Sinceramente, tá, o pessoal fala aí que tem que ser uma quantidade de... o equivalente, né, a uma moedinha de 50 centavos. Outros gostam de medir por fazer, assim, três risquinhos, né, grossos, assim, quase que na espessura do dedo, né, no rosto, faz aqui três e faz aqui três, e aí isso espalha. Eu não sei, sabe, se essa lógica se aplica a todo tipo de pele. O que eu sei é que o protetor solar não pode, não deve ser aplicado em uma fina camada. Eu vou interromper um pouquinho o vídeo aqui e pra postar essa parte eu vou passar o protetor solar aqui com vocês, mas só pra reforçar que, na minha humilde opinião, não tem uma regra na quantidade, mas a gente tem que se atentar que precisa ser uma quantidade legal, uma quantidade generosa, e não apenas um filme, é, pouquinho, assim, sabe, apenas um filme na pele. Olha, gente, eu tô com espinhas de... espinhas de estresse, sabe, acne de estresse. Tô passando por uma semana bem cheia, assim, bem... com bastante coisas boas, né, mas é tudo novo, então a pele reage. Mas, enfim, ó, isso aqui é só uma ideia, né, do que eu considero ser pouco. Apesar de que, às vezes, a gente acha que é o suficiente, mas olha só, a gente vai espalhando o protetor solar e a pele vai... e a gente sente, né, que vai ficando muito fino. Então, acredito que essa quantidade aqui, ó, ela não é o suficiente pra proteger, de fato, uma pele. Uma pele que vai se expor à luz direta, ao sol, né, enfim. Então, eu gosto de fazer assim, ó. Aqui é bem mais, né, quantidade. Tô falando as coisas pela metade. Faz tantos dias que eu não gravo mais vídeo por conta dessa correria toda, que estão os meus dias. Às vezes, parece que eu esqueço. Olha, a pele fica realmente bem mais sobrecarregada, mas aí a gente precisa espalhar, né, dar aqui o acabamento. Mas é só pra que a gente reflita, né, novamente, a importância da quantidade de proteção solar. Então, é preciso aí se atentar, porque isso, assim, conta muito, tá? Às vezes, a gente tem aquela falsa impressão de passar o protetor solar. Eu tenho pelinho e só fica bem branco, mas é assim mesmo. Então, a gente tem aquela falsa impressão de passar o protetor solar. Ah, uma fina camada pra ficar, assim, delicadinho, né, não ficar tão grosseiro na pele. Até tá acabando, ó. E aí, isso aqui é pouco, né, gente. E não protege a nossa pele do jeito que precisa ser protegida. Então, é muito importante e essencial, eu diria. Ainda mais pra quem tem problema com melasma, né. Que essa pele, ela fica realmente protegida. E aí, obviamente, parece que é muito protetor solar e realmente precisa ser. Porque o protetor solar, ele não é só aquele, digamos assim, aquela composição, aquela química, né, estudada ali na composição. Mas sim, a quantidade física também. E ainda assim, nessa camada de proteção, tem a opção com cor. Vocês sabem que eu não uso cor na pele, gostaria muito de fazer alguns testes. Estou pensando, sim, em algumas opções de teste pra fazer vídeo. Mas é que eu reluto em usar cor na pele porque eu não gosto mesmo de ver a minha pele maquiada. Mas é gosto, né. E gosto é gosto e tá tudo bem. É fato que muita gente gosta de usar cor na pele e ótimo. Então, saiba, né, que pra quem tem melasma, essa carga a mais de proteção, essa barreira de proteção com cor é ainda melhor. Então, quanto a isso, tem várias opções. Por exemplo, tu aplicar o teu protetor solar ali normal e aplicar a base. Apenas a base. Então, essa base, ela tem a cor, né. Essa cor vai melhorar a proteção da tua pele. Ou então, tem os BB Creams, né, e CC Creams, etc, etc. E tem vários aí, né, já com a proteção solar. Tem base mesmo com protetor solar. Enfim, tem o pó compacto, né, com proteção solar. Então, são várias as opções. E saiba que a cor, ela melhora a tua proteção. Hidratação da pele. Pois é, a hidratação, ela pode ser aí a tua melhor amiga quando tu tem melasma. Pensa que se tu conseguir hidratar a tua pele pelo menos duas vezes ao dia, tu vai melhorar a barreira protetora. Quando a gente fala de uma pele com melasma, essa pele, ela já é irritada, já é uma pele inflamada por várias questões aí. Pode ser hormonal, pode ser com relação ao sol, né, que ativa o teu melasma, enfim. Então, quando a gente hidrata, a gente acalma essa pele. E tenha a certeza que quando a tua pele que tem melasma consegue ficar calma, tu tem um melhor resultado na claridade como um todo. Então, use ótimos hidratantes, sempre hidrata a tua pele. Sempre pensa que cada vez que tu hidrata, tu melhora a barreira protetora. E é isso que tu busca. Antes mesmo de usar um ótimo esfoliante químico, né, um ótimo clareador. Aquela receita que tu for um dermatologista, né, aquele clareador maravilhoso. Então, antes do teu clareador maravilhoso que tu quer usar, hidratação potente e de qualidade é o que a tua pele precisa. Vai por mim. É uma dica importantíssima. Falando, então, um pouquinho de produtos, né, tem muita gente que tem melasma e não consegue, por várias questões, usar algum clareador. Ou porque a pele se sensibiliza demais e aí o melasma pode ficar mais resistente e mais visível. Enfim, como eu falei, várias questões, né. Por isso, para algumas peles, recorrer a outros ativos, não são milagrosos, mas ativos que consegue tratar de tal maneira esse melasma que melhora ali a absorção, então, do ativo, vem a claridade e ainda não irrita a pele. Por exemplo, a niacinamida. É um ótimo ativo. Esse ativo, né, ele é muito bem receitado aí para aquelas peles que estão irritadas demais por conta do sol, por conta de acne. Teve ali um surto de acne, então essa pele irritou. Então, a niacinamida é um ótimo ativo. Mas eu repito, ele não é milagroso, não é a cura do melasma, para algumas peles até pode ser, né. Mas pensa na niacinamida com um pouquinho mais de carinho, porque ela pode melhorar a tua pele no sentido de deixar cada vez mais calma. Então, pensa bem, tu já usa um bom protetor solar, tu já cuida da hidratação da tua pele usando um ótimo hidratante. Talvez aí, né, melhorar essa tua rotina com uma niacinamida. E produtos com niacinamida é o que mais tem aí à nossa disposição. Tem vários produtos de ótima qualidade. Eu tô para testar a niacinamida da La Roche. Eu acho que é um produto meio que lançamento. Eu realmente não sei tão pouco por fora aí nessas últimas semanas. Mas é uma niacinamida ali que tem uma tecnologia legal e boa absorção. Então, eu tô para testar. Mas corre atrás de niacinamida porque ela pode te ajudar, sim. Eu vou falar de mais uma questão aqui que eu nem coloquei na lista, mas assim, calor em excesso. O calor, ele pode atrapalhar muito o teu tratamento do melasma. Ele pode piorar o teu melasma. Porque quando a gente passa por uma exposição, assim, ao calor, a nossa pele vai sentir e ela vai querer se proteger fazendo isso, onde tem muito pigmento vai aumentar. É a pele fazendo isso naturalmente. Então, quem tem melasma ativo, escurecido, se possível, né, porque tem muita gente que trabalha, sei lá, onde tem calor, né, onde pega ali um calor direto, talvez perto de algum forno, né, por exemplo. Então, é importante se tu conseguir aí manter a tua pele longe do calor. Mas assim, teria que ser constante, né, e a gente sabe que não é tão fácil assim. Mas é algo importante a se atentar. Até mesmo na tua casa, tu tá cozinhando, tu tá ali perto do forno, procura não ficar com o rosto, pelo menos ali tão perto dessa fonte de calor. Então, quanto menos calor tu pegar no teu rosto, ali no melasma mesmo, né, é melhor. Quanto mais hidratada, fresquinha, calma, tu deixar essa pele com melasma, é melhor. E saiba que até aquele calor do chuveiro mesmo, né, no inverno, quando toma banho muito quente, eu, por exemplo, eu tomo banho muito, muito quente mesmo. Eu gosto do banho quente. Então, no inverno, eu não abro mão. No verão, eu abro mão, por conta que dá muita espinha nas costas, né, o banho quente, assim, ou morninho no verão. Mas assim, no inverno, aí eu não abro mão, e aí a pele sofre, né. Então, se tu é assim que nem eu, de banho super quente, toma cuidado, tá, se tu tem melasma, porque isso sim pode piorar a tua pele. Sabe, gente, que eu tô fazendo agora tratamento com vitanol, mas é pra oleosidade da pele, não manchas de pele, né. E a minha pele, nas últimas semanas, tava um pouquinho sensibilizada, nada assim, além do normal, mas nesses banhos aí, muito quente, eu senti um pouquinho a minha pele arder. No entanto, eu não lavo o rosto no chuveiro. Então, não lavo o rosto de maneira nenhuma com água nem morta. É sempre na pia do banheiro. O rosto sempre na pia do banheiro. Mas, fica ali, né, naquele bafo do chuveiro, né, no box ali fechado, enfim. Então, a pele, ela pega ali um pouco de calor, e eu sinto, assim, bem em cima aqui da bochecha um pouquinho arder. Então, isso não é bom, eu faço errado, então não faça isso, tá. O vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês, e até o próximo vídeo.